É uma loja linda, maravilhosa, atenção esportistas, tem que conhecer Sport Now, tem diversos endereços pra você vir, aproveitar pra ganhar até 5 vezes sem juros no cheque. E chega perto, porque eles pegaram a marca Adidas e estão fazendo uma super liquidação imperdível. As sungas estavam saindo R$ 29,00, agora apenas R$ 9,99. Você acredita? R$ 9,99 é vir comprar muito e renovar aí o seu guarda-roupa, atenção, imperdível. A parte de maiores, olha que lindos, você tem diversas cores, eles estavam saindo R$ 49,00, agora apenas R$ 19,99. Venha pra cá, não perca tempo, porque olha, Adidas é uma mega liquidação. E você tem essas bermudas, estavam saindo R$ 49,00, agora qualquer uma delas por apenas R$ 29,99. Você quer uma outra linha aqui também? R$ 29,99. Você quer mais colorido? R$ 29,99. E é o mesmo preço, que estava R$ 49,00, das camisas performance Adidas. Estava R$ 49,00, agora apenas R$ 29,99. Quer ser em manga? Você também tem. Sabe que são ótimas, né? Pra prática esportiva. E vamos falar um pouquinho na parte de shorts, que os shorts estavam saindo R$ 39,00 e agora por apenas R$ 19,99. É bom demais, paguem até 5 vezes sem juros pra você. Vai conhecendo a loja aqui no Oeste Plaza, você tem bloco A, segundo piso. Você também tem no Ameda já o 1621 e tem em São José do Rio Preto, no Rio Preto Shopping. Todas as lojas abrem todos os dias, inclusive aos domingos. Qualquer dúvida, ligue 38013941. A loja é maravilhosa, pensou em esporte, pensou em modernidade. O que é de melhor com preço incrível é aqui.